Fala aí galera, beleza? Mais um vídeo do Alguém Muito Bem Estamos aí então MT-09 Solcano Atara O verdadeiro Que a gente vai ter que mexer Veio, eu vou ter que levar lá no tiozão Talvez eu coloque outro Talvez eu tenha que comprar outro Porque esse aqui tá meio estranho, mano Tá dando umas vibrações na moto No mínimo eu vou ter que trocar o flexível Ali dele que tá moído E é isso aí Então de volta com o velocímetro Ah, fio, você vai passar Eu vou junto É, também já abriu fora Não deu certinho Velocímetro tá de volta Cadê os caras aí que falavam que eu tava com medo Tá aí, ó Velocímetro tá de volta, fio Tá achando que eu tô com medo? Tem medo não, fio, quem não deve não teme Não quer passar no foral vermelho Você me quer, hein, bro Então agradecer ao Motul Sempre fazendo óleos de qualidade Em breve Vou falar sobre o óleo dos caras Que os caras merecem E agradecer também ao Clebinho Depois eu vou mostrar a loja do cara A gente vai lá quando a gente for trocar o óleo dessa moto aqui Por ter nos proporcionado esse patrocínio Ah, fio, eu ia passar aqui no meio Mas Falou que tá fechado, velho Vai querer que eu passe, né Sua jaqueta pesada hoje Vambora Então Agradecer a todo mundo aí Agora sim Agora com o velocímetro bonitinho Tudo voltando aos conformes Não vaso Não VANESA Não sei Não sei Não sei Não sei Vamos lá. Vambora, vambora. 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 Agradecer a todos os comentários A todo mundo que Manda mensagem Nossa senhora Estaremos juntos No rolê domingo Agradecer também aos nossos patrocinadores Estão todos aqui embaixo na descrição do vídeo Climife, Grupo GH E assim por diante Certo gente Se ainda não votou no nosso projeto de lei Estará aqui embaixo na descrição E também Nos comentários Nossa senhora Isso aqui está dando uns estouros muito loucos Por que? Porque o flexível ali embaixo Está zoado Por isso que está estourando mais que tudo Ó a BMZinha 540 É bonitinho Top Tantão de suflor Boa Muito longa E aí farol Como é que vai ser? Vamos farolzinho Bora, bora, bora Bora sim Enfim Por que a lerdeza? É isso aí É isso aí É isso aí rapaziada Fiquei com o dono Falta um abraço É nóis Se gostar Se gostar então Quem gostei Se inscreve no canal Isso aqui não dá nem tempo de falar É nóis rapaziadinha E aí E aí